O nosso quadro de hoje, a gente vai falar sobre os problemas que pode ocorrer com a nossa tireoide, que é uma glândula em forma de borboleta que fica aqui, no nosso pescoço. Essa glândula é responsável por produzir hormônios que regulam o metabolismo do nosso organismo. E o metabolismo, o que é, gente? É um conjunto de reações que acontecem no funcionamento do nosso organismo. E aí, claro que quem vai falar melhor sobre esse assunto é o especialista, porque aqui eu só fiz uma introdução que eu faço sempre uma pesquisa. Estou aqui com o doutor Emanuel, ou Manoelson Teixeira, desculpa, né, doutor? Já ia dizendo seu nome errado? Manoelson Teixeira, ele é endocrinologista. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, Neyara. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Cidade Verde. Bom, você viu que eu fiz uma pequena introdução aí sobre a tireoide, que é essa glândula que fica aqui no nosso pescoço, né? Queria que o senhor explicasse melhor a função da tireoide para o nosso organismo. Realmente, Neyara, você resumiu muito bem, né? É uma glândula muito importante para todo o metabolismo, todo o nosso organismo. Ela se localiza nessa região anterior do pescoço, ela pesa em torno de 15 a 20 gramas. E a gente chega a dizer que é o coração a nossa especialidade, né, da endocrinologia. Ela produz os hormônios, o T3 e o T4, né, a tiroxina e a triodotironina. Para que que serve esse hormônio, já, para a gente entender? Ela vai organizar todo o metabolismo, né? O nosso corpo, ele tem receptor para esses hormônios em toda a parte do corpo, do fio de cabelo ao dedão do pé, para a gente tentar entender melhor. Então, tanto a carência como o excesso desse hormônio vai causar repercussões em todos os tecidos do nosso corpo. Desde o coração, desde uma queda de cabelo, uma unha quebradiça, pode ser reflexo de um distúrbio da tireoide. Então, vamos lá. A tireoide fica aqui no nosso pescoço. Ela é responsável por dois hormônios muito importantes para o funcionamento de várias partes do nosso corpo. É isso? Esses dois hormônios? Justamente. Ela comanda praticamente todas as funções do nosso corpo, né? Ela sofre estímulos de glândulas do sistema nervoso, hipotálamo e hipófise, onde eles mandam, vamos dizer assim, um aviso para a tireoide produzir esses hormônios. E aí, diante de uma produção correta, esses hormônios irão desempenhar a função para eles determinadas. Que aí vai incluir desde batimento cardíaco, a pele pode ficar mais áspera em torno de uma carência desses hormônios. Então, ela determina em todo o nosso corpo. Inclusive, a gente tem essas informações, um resuminho aí sobre o funcionamento da nossa tireoide. Sintomas de problemas na tireoide. Aumento ou perda de peso, dificuldade de concentração e esquecimento, queda de cabelo e pele seca, alterações de humor. Esses são os principais sintomas? Olha, ainda tem outros, aqui já é o problema, né? Vamos primeiro focar nos sintomas. Esses são os principais sintomas de que algo está errado no funcionamento da nossa tireoide, doutor? Sim, justamente. Esses sintomas, eles são os sintomas típicos de hipotiroidismo, né? Que é a carência. Só a fim de ilustrar e caracterizar melhor, existem dois distúrbios básicos. O hipotiroidismo, que é a carência dos hormônios tireoideanos. E o hipertiroidismo, que é o excesso desses hormônios. O hipotiroidismo são esses sintomas aí que foram ilustrados. Uma queda de cabelo, as unhas ficam mais quebradiças, a pele fica seca, o metabolismo fica mais lento, pode ter uma constipação, pode ter um ganho de peso, onde a gente não vai poder nunca culpar a tireoide por um ganho de peso excessivo, né? Que alguns pacientes ainda acham que a tireoide é uma vilã dessa questão do peso. É claro que ela pode sim ter uma contribuição, mas não de ser a vilã da história toda, né? E quais são os sintomas do hipertiroidismo? O hipotiroidismo, já é a produção exagerada desses hormônios, desses dois hormônios? Isso. Facilitando o entendimento, é totalmente o oposto, né? A pessoa fica mais agitada, uma ansiedade, pode ter uma perda de peso, o coração pode ter ataque cardíaco, né? Que é aumento da frequência cardíaca, insônia, pode ter aquela esoftalmia, que os olhos ficam mais para fora. Então, assim, totalmente o oposto do... Um é o oposto do outro, né? A gente tem, inclusive, uma cartela, uma imagem que ilustra muito bem essa questão do hipo e do hipertiroidismo. Olha só, doutor, dá para o senhor ver daí exatamente isso? Consigo ver, consigo ver. Então, vamos lá, gente. Queria que o senhor comentasse, para ficar mais didático, doutor. Certo. Do nosso lado esquerdo aqui está o hipotiroidismo, né? Onde a tireoide está um pouco mais reduzida, né? De tamanho. E quais são os sintomas típicos ali? É a questão de uma queda de cabelo, né? Como já foi dito, a pele fica mais áspera. O que é que chama a atenção nessa foto aí da direita do hiper? A tireoide aumentada de tamanho, né? Por uma estimulação feita por esses hormônios, ela termina aumentando de tamanho. Se ela ficasse inchada. Isso. Ela aumenta, ela fica inchada, ela fica hiperestimulada. E aí pode causar a questão do bócio, né? Que é o conhecido bócio. E aí ela pode causar a questão da esoftalmia, que são os olhos para fora. Olhos esbugalhados, né? Suores, pescoço inchado e perda de peso. Isso. Então, esses são os sintomas básicos aí desses dois problemas. Os sintomas, paciente chegando com esses sintomas no nosso consultório, primeira hipótese a ser descartada ou confirmada. Hipo ou hipertireoidismo. Olha, se você quiser participar aqui da nossa conversa com o doutor Manoelson Teixeira, que ele é endocrinologista e a gente está falando aqui sobre problemas que acontecem com a tireoide, que é essa glândula que fica aqui no nosso pescoço. Tem, olha, manda sua pergunta para a gente. 86-999-2707-83. E a gente já tem aqui uma primeira pergunta para a gente tirar a dúvida dos nossos telespectadores. Tá bom, doutor? É uma pergunta da Marina Alva Vieira. Ela é de Timor, no Maranhão. Boa tarde, Marina Alva. Aí ela quer saber, eu gostaria de saber se existem medicamentos para a tireoide. Com certeza, né? Qual é o tratamento, então, para esses problemas, doutor? O primeiro passo, o diagnóstico, né? Se é um hipo ou se é um hiper. Onde a gente vai estar se baseando tanto na história clínica, né? A clínica é soberana. E aliado a isso, os exames complementares, né? O T4 livre. A gente também lança a mão do TSH. Que é um exame de sangue, né? Laboratorial. Exame de sangue. Também tem a ultrassom, né? Que a gente faz aqui do pescoço, da tireoide. A ultrassom, o principal objetivo dela é para ver a presença ou não de nódulos, né? Por mais que algumas manifestações, alguns comemorativos que tem nessa ultrassom, leva a gente já a pensar em processo autoimune. Que no caso é a tireoide de Hashimoto, que é o hipotireoidismo, né? Ou a doença de Graves, né? Que é o hipertireoidismo de origem autoimune. Mas o principal, quando a gente pede essa ultrassom, é para ver se o paciente tem algum nódulo. A gente vai falar no próximo bloco sobre esse assunto, né? O nódulo na tireoide, que já é um outro ponto, né, doutor? Isso. Então, em relação a... Para responder lá a varinal. Isso, aí só complementando a telespectadora. Vai depender de qual o diagnóstico. Se for o hipo, a gente vai repor o hormônio produzido pela tireoide, né? Que aí existem várias marcas, mas o hormônio que a gente usa é a levotiroxina, né? E se for o hipo, a gente vai usar um bloqueador da produção desse hormônio, né? Que são as tionamidas, né? O tapazol, o metimazol, que vão bloquear esse excesso de produção. E dependendo da evolução do paciente, a gente pode pular de fase, prescrevendo a iodoterapia ou quem sabe até mesmo a cirurgia, que é a retirada da tireoide. O que que causa esse problema, tanto da hiper, como também do hipotireoidismo nas pessoas? O que que acontece? Por que que as pessoas têm isso? É, a principal causa é a autoimune, né? O próprio corpo produzindo essa manifestação. Aí a gente evidencia isso através da dosagem dos anticorpos. Mas o uso de medicações pode causar o hipotireoidismo, como também o hiper, né? Eu vou destacar aqui algumas, como por exemplo, o corticoide, que vem sendo muito utilizado aqui até mesmo para tratamento de Covid. Ele pode interferir na produção dos hormônios de tireoide, na absorção do hormônio de tireoide de quem usa. Antirrítmicos, como por exemplo, a mildarona, muito utilizada pelos cardiologistas, também pode ocasionar um hipotireoidismo. Ou seja, alguns medicamentos podem ocasionar esse problema. Justamente. Medicações também é uma causa de hipotireoidismo. Estamos de volta e vamos continuar aqui a nossa entrevista com o doutor Manoelson Teixeira. Dessa vez, a gente vai continuar falando sobre tireoide e a gente vai falar sobre nódulos que acontecem aqui, que aparecem na nossa tireoide. Mas muita gente que está chegando agora aqui no Vida Saudável, está perguntando o que é tireoide, doutor? Que essa glândula, gente, olha, fica aqui no pescoço da gente. Então, dá para só resumir novamente para a gente seguir com essa história de cistos e nódulos que aparecem aqui, justamente nessa glândula, doutor? É, e na verdade, né, é uma pergunta que a gente, inicialmente, era o que a mais a gente escutava no consultório. Doutor, eu tenho tireoide? Assim, tireoide todos nós temos, né? A gente vai diagnosticar se você tem algum problema nessa glândula ou não, né? Os sintomas são vários, como a gente já falou aqui no início da entrevista. E tudo que a gente for falar de sintoma aqui vai lembrar a tireoide. Então, a gente tem a obrigação de, se não confirmar, pelo menos descartar algumas possibilidades, alguns distúrbios que essa carência ou excesso desses hormônios produzidos pela tireoide podem causar. E para a gente até resumir melhor, gente, porque jornalista adora resumir uma conversa. Então, a gente está falando da tireoide, que é essa glândula que fica aqui, ela é responsável pela produção de dois hormônios importantíssimos, que eles são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, como de uma forma geral, que são os nomes mais complicados aí. O senhor vai dizer, doutor, quais são os hormônios? Facilitando o T3 e o T4, né? A triodotironina, o T3 e a tiroxina, que só quer dizer a quantidade de iodo que cada um tem na sua célula. E aí a gente falou aqui do hipo e do hipertiroide, tireoidismo, toda vez eu ficarei enganchada nessa palavra. E aí ele estava falando justamente dos sintomas, mas a gente vai seguir, se você não pegou a entrevista desde o início, vai lá no nosso TV Play, que é a nossa plataforma, a nossa entrevista aqui fica toda gravada, você vai entender tudo sobre esse assunto. Então a gente vai seguir agora com a pergunta dos telespectadores, que a gente sempre pede que as pessoas participem também, tirando dúvidas aqui. Olha, a dúvida que a gente vai tirar agora é do Wellington, lá do bairro Pedra Mole. Tem um cisto líquido na tireoide, qual problema pode me causar? O Wellington, né? Isso, o Wellington. O Wellington inicialmente fica bem tranquilo com relação a esse cisto. O cisto é uma formação altamente benigna, que qualquer um de nós aqui podemos ter. Ele é visto, na maioria são cistos líquidos de água, como ele mesmo falou, pequenos e que não tem nenhuma repercussão. Então, se fosse nódulo, aí a história seria um pouco mais diferente, que entraria com as características, tamanho, etc. Formato. Mas cisto não, cisto fica bem tranquilo, se for um cisto pequeno, melhor ainda, só acompanhamento mesmo com o seu endocrinologista de preferência. Agora, doutor, em relação a tireoide, tem algumas pessoas que é necessário fazer a retirada dessa glândula. Isso é possível? Por que que isso acontece? E como que a pessoa vai suprir aí essas funções da tireoide, já que ela tirou essa glândula? Certo. E principalmente quais casos que cogita a retirada da tireoide? A tireoidectomia, né? No tratamento da doença de Greves, que é um tipo de hipertireoidismo, quando o paciente faz uso de medicação, e tem uma certa contraindicação a outra terapêutica, que seria a iodoterapia. Aí, uma outra terapêutica seria a tireoidectomia retirada. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele tem um nódulo bem volumoso, que já está evoluindo com queixas compressivas, ah, quando eu me alimento, eu me engasgo, eu me entalo, eu sinto falta de ar. E esse nódulo, ele precisa ser maligno para ser retirado ou não? Não necessariamente. Mesmo o nódulo, ele já sendo comprovadamente benigno, através de um exame chamado PAF, ele dando a classificação 2, dando benigno. Mas se o paciente se queixar de queixas compressivas, como em talos, em gasgos, pode-se cogitar a questão da retirada da tireoide. E um terceiro caso seria na suspeita de câncer. Na suspeita do câncer da tireoide, o tratamento de câncer de tireoide é a retirada da tireoide, da tireoidectomia, para ver se constata, se confirma o diagnóstico de câncer. E aí, depois que retira a glândula, o que acontece? Como é que a pessoa vai suprir essa carência desses hormônios que são produzidos pela tireoide? Correto. Quando é retirada essa glândula, a produção desse hormônio praticamente zera. Aí o paciente entra no que a gente chama de hipotireoidismo. Ele foi feito um hipotireoidismo cirúrgico, um hipotireoidismo necessário. Retirou a glândula, perdeu a produção, aí a gente trata esse paciente como ele tivesse um hipotireoidismo. Tá, doutor, vamos explicar melhor sobre o hipo e o hiper, porque as pessoas podem ficar na dúvida. Repita de novo, o hipo é quando a glândula deixa de produzir o T3 e o... E o T4. Não parou de produzir. Então, quando você retira a tireoide, você para de produzir, é claro, porque não tem mais a glândula, não é isso? Isso mesmo. Aí você precisa suprir com medicamentos. É, aí a gente repõe esse hormônio, né? De forma sintética, a gente conta com ele, aí a gente repõe esse hormônio. E já o hiper é quando você produz demais esse hormônio? Isso mesmo. Aí o tratamento é? É bloquear essa produção. Diminuir a produção? Diminuir a produção. A gente tem mais perguntas. Vamos lá? Olha, pergunta da Miriam Araújo, tem um nódulo próximo ao queixo? O que pode... O que poderá ser? E aí, doutor? Ó, aí pode ser algumas causas, mas acredito que pela localização não se trata de nódulo em tireoide, né? Tireoide, ela se localiza nessa região aqui do pescoço. A gente tem uma imagem aí, gente, uma imagem que mostra a tireoide e um nódulozinho. Olha só, aí vai ficar melhor para o seu explicado, doutor. Aquela massazinha amarelada representa o nódulo aí, no lobo esquerdo da tireoide, né? Como a gente pode observar, a tireoide, ela tem um formato de borboleta, né? Com um lobo direito, um lobo esquerdo, e a ligação entre esses dois lobos é chamado de ístimo. E naquela figura está representado um nódulo, né? Em lobo esquerdo, onde ele tem o mesmo tecido da tireoide. Nessa região que a telespectadora se refere, muito provavelmente não se trata de nódulo em tireoide, né? Pode ser várias causas, como por exemplo, um cisto, um lifonodo, um cisto tirogloso, mas acredito que pela informação que ela está dando inicialmente, é claro que o exame clínico é o que vai determinar isso, mas pela localização não se trata de nódulo em tireoide. Vamos para outra pergunta. Não tem mais pergunta, mas eu tenho pergunta, doutor. Os casos de tireoide, eles são muito comuns no consultório? As pessoas relatam muito problemas da tireoide? E a partir de que idade? Ou não tem essa história de idade, a pessoa fica mais suscetível a ter algum tipo de problema nessa glândula? Na verdade, não tem uma idade assim exata. O que a gente sabe é que com o passar da idade, a prevalência, a incidência de distúrbios da tireoide, elas vão aumentando, né? Mas pode, tanto a criança pode ter, como o adulto, jovem, o idoso pode ter o distúrbio da tireoide, como ele pode ter e não sabia, né? Tinha o hábito de ir ao médico e só foi descobrindo uma idade um pouco mais avançada. O diagnóstico é difícil? Não, não é difícil, né? A gente vai unir as características clínicas, as queixas do paciente, com uma investigação laboratorial, com a dosagem desses hormônios, ou, se necessário, também com a solicitação de uma ultrassom tireoide, que é onde a gente vai ver a presença ou não e as características da questão do nódulo. A gente tem mais perguntas, viu? Acabaram de me avisar aqui. Falta a pergunta, olha, da Antônia de Castelli, ela é do bairro Pissarra. Boa tarde, Antônia. E ela diz o seguinte, doutor, estou com três nódulos na tireoide e tem dias que sinto o pescoço inchado, sinto insônia e fico muito nervosa. O que deve fazer? Bom, inicialmente, com certeza, deve procurar um médico endocrinologista para ele fazer toda a avaliação, né? Partindo da avaliação laboratorial, com a dosagem desses hormônios. E se você já tiver essa ultrassom, que evidenciou esses três nódulos, você pode levar. Se não tiver, o médico vai solicitar também uma nova ultrassom para avaliar se esses nódulos podem ser culpados. Pois ela pode ter aí três nódulos menores do que um centímetro, nódulos que eles estão lá quietos, na deles, lá, não estão causando nada, não estão produzindo hormônios nenhum e que ela acha que ele é o causador de alguma queixa porque ela sabe da presença deles. Mas não necessariamente esses nódulos estejam causando alguma coisa. Então, não seriam os nódulos que estariam causando a insônia, por exemplo, a irritabilidade? Nesse caso, só se esses nódulos forem autônomos, ou seja, se eles estiverem produzindo o hipertireoidismo, vamos dizer assim, se esses nódulos estiverem produzindo muito hormônio, aí ela pode dar esses sintomas de hipertireoidismo, que é insônia, ansiedade, agitação. Aí, nesse caso, sim, mas aí a gente vai ver através também do exame laboratorial. Antônio, é importante que você procure o seu médico, tá bom, para ele avaliar melhor. Combinado? Então, vamos para outra pergunta. Pergunta da Francisca. Tenho hipertireoidismo e meus pés incham muito. Isso é normal? Ó, inicialmente, tudo vai partir da dosagem dos hormônios, né? Inchaço em membros inferiores. O que é que faz nos lembrar? De hipotireoidismo. Então, talvez, se ela está usando a medicação para bloquear esse hormônio, esse excesso de hormônio, e está evoluindo com edema de membros inferiores, talvez, ela já esteja com uma carência desse hormônio. Aí, é a hora de fazer uma avaliação laboratorial para ver a necessidade de diminuir a dose da medicação. É claro que também tem outras causas de edema de membros inferiores, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. É uma outra... O renal também, né? Ou renal. É uma outra diagnóstica diferencial que a gente vai colocar aqui em conjunto com a tireoide. Mas, como ela trata já o hipertireoidismo, primeira coisa que a gente tem que estar vendo, principalmente o endocrinologista, como é que estão esses hormônios, se eles estão eutiroideando, quer dizer, normal, se ela ainda está em hipertireoidismo, precisando de aumentar essa dose, ou se ela já evoluiu para um hipo, que é o que faz lembrar esse edema de membros inferiores. Aí, é a hora de diminuir essa quantidade de medicações. Ok, então. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutor, no Vida Saudável. Foi um prazer recebê-lo aqui e ajudar muita gente com informações sobre a tireoide. O prazer foi meu, viu, Neyar? E a gente coloca sempre à disposição o que a gente pudesse ser importante. Obrigada, então. Uma boa tarde, um bom final de semana para o senhor. Para todos nós.